Fala meus amigos buscadores Então amigo, hoje o vídeo que eu tenho pra vocês É sobre comprar um carro modelo Yano Tem algumas pessoas perguntando É, se eu tô comprando um carro e eu tenho um carro usado pra dar de entrada Cheguei na concessionária, meu carro é 2013, 2014 Eles avaliaram meu carro como fosse 13 Tá certo Edson Ou eu tô vendendo meu carro E o cara vem comprar meu carro Meu carro que eu tô vendendo, um exemplo, 10, 11 O cara diz que eu tenho que vender como 10 E não como 11 E aí Edson, o que que tá certo? Eu vendo como 10, como 11 Eu compro como, eu entrego como 13 ou 14 Qual é o certo e o errado, né? Porque gente, quem não é do ramo de carro Tem uns espertinhos aí que aparecem no dia a dia É normal Uns espertão, né? E aí realmente passa muita gente pra trás Muita gente é enganada Infelizmente depois que vai perceber Tem um cliente aí que falou Do YouTube É Edson, eu comprei o carro Há uns 3 anos atrás Esse carro era 12, 13 Aí eu comprei o carro como 13 Aí agora eu fui vender o carro Agora o pessoal dizia que pra eu comprar Não comprava como 13, comprava como 12 E aí gente Sabe assim, enrolada Tudo quanto é jeito Tudo no mercado de carro Tem uma enrolada Aí comprar um carro, uma enrolada Aí financiar, tem uma enrolada Vai com a carta de crédito Tem uns golpes da carta de crédito Vai anunciar na LX Ou na internet na realidade Tem lá o golpista Vai comprar o carro Direitinho, descobre que esse carro baixou a quilometragem Vai olhar o carro Depois descobre que o carro foi batido Descobre que o carro foi sinistrado Quer dizer, uma série de enrolação E tudo quanto é jeito, não é não? Então vamos lá Vamos falar aqui do ano O que é certo? Pronto, eu como avaliador Trabalhei em concessionária Como vendedor também E como avaliador Estou no mercado aqui há sete anos Já, 2011 2012 Então assim, oito anos na realidade Oito anos O que você compra hoje É pelo modelo Você compra E vende pelo modelo Se o seu carro Se o seu carro que você está comprando Hoje É 17, 18 Ou 18, 19 Você vai Quem está anunciando Vai vender como 19 18, 19 19 O 18 não conta É o ano de fabricação do carro O modelo 2019 Então você compra como 19 E na hora de vender Também Na hora que você for vender seu carro Você tem um carrinho para vender Ele é 18, 19 E aí? Eu vendo como 18? Não Você vendo como 19 Anuncia como 19 Se aparecer para você Aqueles picareta aí Dizendo Não Você tem que vender o carro como 18 Aí faz aquela pesquisa para você Lá como 18 Aí ele vai estar De diferença de 3 mil a menos mesmo O carro é 47 Se ele consultar como 18 Por exemplo Um Prisma mesmo 2019 é 47 mil Mecânico O LT Aí se você botar lá 2018 Ele cai ali em 3 mil reais Já para 44 Quer dizer O cara já ganha Na venda do teu carro Ainda quer rolar Enrolar você Entendeu? Então pessoal Você quer comprar um carro Você compra pelo modelo Esquece o ano do carro Esquece Você tem um carro para vender Você vende pelo modelo Esquece o ano do carro Se alguém chegar para você e falar isso Você não aceita Vai embora Procure outro lugar Tá? E quando ele anuncia lá Pode olhar o anúncio Não tem lá dizendo Que o carro Ele está vendendo como 12 Não Está vendendo como 13 Não é 18 Não Todos estão vendendo como 19 Né? Eu vendi a Hilux Para o meu cliente Márcio 12, 13 Vendeu Foi vendido como 13 Tá? Como 13 Quando ele for vender Ele vai vender como 13 Não como 12 Tá? Não como 12 Então galera É uma dica que eu dou para vocês aí Que querem comprar um carro Teve alguns inscritos Falou comigo É, faça um vídeo aí Explica para a gente Porque é o seguinte Quando o carro No começo do ano Os carros estão na fábrica No pátio Né? Eles fabricam lá o carro E aí você vai ter muito carro No estoque ainda É... Uma cabeça 11 É... Fevereiro E março Geralmente é uma cabeça só Por exemplo 20 e 20 Né? Aí quando chega lá para Abril Maio Né? Aí já vem 20 e 21 20 e 21 Aí a pessoa É, mas ele usou o carro Comprou como 21 Vai vender como 21 Vai Vai vender como 21 Ah, então quer dizer Que não vai perder? Não, gente O carro ele perde Quando sai da concessionária Ele saiu da concessionária Tirou ele desde a concessionária Ele botou lá fora Se você comprar um carro Por 50 mil hoje Botou ele fora da concessionária Ele não vale mais 50 mil Ele só vale 43 mil A loja só recebe um carro desse Por 42 Pra vender por 43 Pra vender por 44 45 Entendeu? Porque se ele não tiver um preço Diferente De 5 mil reais O cara compra o zero Porque ele vai comprar o seu Ah, porque é diferente Se é 2 mil Porque é 2 mil reais, pessoal Você tirou o carro No teu nome Na concessionária Você escolhe a cor que você quer Se não é obrigado a comprar A cor que o cara tá te vendendo Ah, não gosto de preto Mas vou ficar com preto Porque o carro tem 2 mil quilômetros Sabe que vale a pena? 2 mil reais? Eu não compraria Não, não, não Compraria não Agora se tiver diferença De 5 mil Aí o cara gastou Mais que um placamento Aí o cara Não, eu gastei 2 mil De placamento Pra eu colocar Não Placamento ele gastou lá O nome é dele Você não tem que pagar Em placamento dele não Não O carro é o preço de mercado Menos a desvalorização Então o carro Ele Carro de entrada Ele pede média De 13% A 17% Entendeu? Os carros mais populares Pede 13% Estourando 14% Então aí você Ah é Então o cara comprou O carro 20, 21 Ele vai vender Por quanto? A desvalorização Do carro De 13% A 17% Beleza? Então É a dica que eu dou Vai comprar um carro Vai vender um carro Se vende Pelo modelo E não Pelo ano do carro Beleza? Lembrando que meu trabalho Em Fortaleza É buscador de carro Eu procuro carro Pra cliente O cliente comendo O carro tem que sair de Fortaleza Não pode ser de outro estado Não vou em outro estado Olhar esse carro E a perícia Você procura Achou Tem um carro bacana Que você gostou Aí você me contrata Eu vou lá E olho o carro Faço a perícia Perícia do carro São muitos itens Que eu olho no carro Motor Suspensão Bancada Quilometragem Olho o carro todo Exame no carro todo Faço aquele exame Eu ando no carro Faço test drive Faço os testes Entendeu? Isso é pericial Pericial E o outro é cautelar Você tá em qualquer lugar do Brasil Pronto Você tá aí hoje Sei lá Minas Gerais Goiás São Paulo Rio Aí você tem que levar o carro Numa perícia E cautelar Só cautelar Aquela que puxa a placa Pronto Você já olhou o carro Você já gostou E aí você quer saber Se esse carro não é locadora Se não é de empresa Se não é de leilão Se não é sinistrado Que é outro problema aí Grande aí Sinistro Né? Se esse carro Ah é Mas o sinistro aparece no documento É média e grande monta A pequena monta não aparece Viu? Não aparece Então você quer fazer um laudo Laudo cautelar E esse laudo cautelar Você pode pedir Da onde você estiver Eu aqui Manda só a placa E eu mando pra você O laudo cautelar Você entra em contato comigo Pelo WhatsApp Que eu dou os preços Beleza? Então meu trabalho de contabilidade é esse Se você não é inscrito Se inscreva E aperta aí o sininho Olha bem Sininho Aperta sininho em todos Se não apertar em todos Você não vai receber as notificações Beleza? Vai lá E compartilha Valeu Até o próximo vídeo